Mantena Global Care lança curso de introdução ao islamismo em New Jersey. Com início marcado para janeiro, o instrutor Leonardo Ferreira, membro da sinagoga Bethel de Jersey City, ministrará o curso de introdução ao islamismo em português na sede do Mantena Global Care em New York, New Jersey. As aulas estarão abertas a todos os interessados, independente da religião, e visam abordar as bases de uma das principais religiões monoteístas que mais cresce no planeta. O curso será administrado todos os sábados, das 4 às 6 horas da noite, depois do curso de alfabetização em hebraico nível básico, que também terá início em janeiro. O objetivo do curso será fornecer aos alunos conhecimentos básicos da filosofia e cultura muçulmanas, ambos considerados temas importantes nessa era de globalização. O Mantena Global Care fica localizado no número 109 da Monroe Street, no segundo andar, no coração do bairro do Byron Bound, em Newark, New Jersey. Matrículas e informações sobre os cursos poderão ser obtidas através do telefone 973-344-1644. Matrículas e informações sobre os cursos poderão ser obtidas no número 109 da Monroe Street, no número 109 da Monroe Street, no número 109 da Monroe Street.